A CIDADE NO BRASIL Não, não! CIDADE NO BRASIL Eu estou indo para a escola. Eu estou indo para a escola. Oh, eu estou indo para uma classe especial. Você está indo para a escola? Você está indo para a escola? O que você pode fazer? O que que? Não, 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 não. Eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Sandroça, eu estou lá. Eu estou lá. Você está lá. Você está lá. Isso mesmo. Eu estou lá. Eu estou lá. Deida, você está lá. Você está lá. Vai por lá. Então, eu vou lá. Olha! Vai! Vai! Vire! Vire! Conte! É isso aí. Não, 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 não. Eu não sou um médico. Eu vou te dar um carro. Você vai. Eu não sou um homem. Eu sou um homem. Ele vai. Ele vai. Eu não sou um homem. Não precisa ter a sua família. Você está 3 dias em casa e você está chegando? Você está em casa e eu não sei. Isso é um óbido! Para fazer isso ainda! Então, não sei se que você está fazendo ou não! É tudo isso! Abre esse o outro peito... É isso mesmo que você está fazendo. Não esqueça de orir. Por quê? Abre esse peito é um pouco pouco disso. Abre essa peito! 속 a peito! Uma peito! O que é isso? Apenas o dinheiro é, senhor. O dinheiro é, senhor? Apenas o dinheiro. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lava. 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 Olha só. Lava. Não há nada. Meenu, adumadu. Adumadu, adumadu. Eu não consigo adávarei. Meenu. Um, um, um. Eu estou fazendo um velho. Eu quero quebrar. Eu não tenho. Eu não tenho um recurso. Eu estou a escolher. Uses! Você está um cheio de uma coisa toda. Se você não é um cheio de uma coisa. Vai! Você não tem um cheio de uma coisa toda. Vai lá? Você tem um cheio de uma coisa toda. Você tem um cheio de uma coisa toda. Você está por um cheio de uma coisa toda. E aí, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.